Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Bem, o vídeo de agora de hoje é um FD, ficção em debate de sessão anime especial de domingo, e é um filmezinho OVA, eu não sei direito como definir se ele é um OVA ou um pequeno filme, eu acho que é um OVA mesmo, ele é de 92, 1992, e eu acho que é baseado numa novel, se não me engano no começo do filme mostra que é baseado numa novel, no Manimalist não fala se é novel ou não, mas a certeza é novel, tá? Ele é um drama e um romance, e o nome dele é esse aqui que está no título, que é Shin Docei Jidai, Havaian Breeze, uma brisa havaiana, né? Shin Docei Jidai, e ele é uma história de duas pessoas, dois, digamos, um casal, uma mulher e um homem, o homem ele é um ilustrador, e a mulher ela é uma vendedora, gerente de roupas, né? Ela gerencia, não é bem vendedora, ela está acima desses cargos, mas ela está ali no cargo de administração do fluxo das peças de roupa de uma loja, alguma coisa do gênero. E ela tem um trabalho assalariado estável, há algum tempo já, e o cara também é assalariado estável, ilustrando para uma revista e já tem um contrato e tal, né? A história desse casal é uma história bem pontual, onde o conflito central é... Casar e ter filhos. Esse é o conflito geral, né, do OVA como um todo, vou gravar a tela para vocês verem do que eu estou falando desse OVA, ele é um OVA bem... pouco é... ganancioso, por assim dizer, e aqui está dizendo que é adaptação de um mangá, falei bosta, não é novel, não é mangá mesmo. E, bem, é um mangá antigo, né, de 1700, de 1972, nossa, se fosse 1700 ia ser foda, de 1972, desse cara aqui, que é o Kazuki Mimura. O anime em geral, ele é um anime, dá para vocês verem um pouco das imagens, é um anime bem animado, singelo, nada de ganancioso, é assim, uma história bem contada durante 40 minutos, é uma história bem animada, é uma história bem apresentada, com personagens e dramas bem constituídos, e é que já caiu para outros animes aleatórios. E eu diria que... os personagens são um pouco irritantes, tá? Eu não gosto do protagonista masculino, a protagonista feminina também não é grande coisa, e a sidekick, né, que é, digamos, a secretária barra... redatora, redatora, peraí... garganta mesmo, ó... a redatora da... que vem pegar os desenhos e as gravuras do protagonista, ela também não é de lá muito carismática. Então, o problema desse anime é que os personagens não são muito cativantes, tá? E esse é o problema central do anime. E... o clichê, o clichê não. Que é um pouco clichê também, mas o... o plot do negócio, que é esse negócio de casamento e filhos, eu particularmente gostei bastante. É maduro, é bem feito, é verossímil, tem todo o esquema ali do cara querer um filho, e a esposa dele dá uns perdidos, assim, errado, esposa barra namorada, né? Na verdade, uma namorada. Namorada e relacionamento estável. E ela dá uns perdidos, nossa, ela dá uns perdidos, nem tem o nome dos personagens que vocês verem, ó. Então, Varza, que é o anime, nem o nome dos personagens tem, só tem o nome da Staff. Então, vamos chamar de marido e esposa, né? Então, vamos assim. É... que... tem aqui o nome dos caras, né? Enfim. Acho que é Eri. E o cara deve ser o Ronda. Alguma coisa do gênero. Eu não tenho certeza. É... tanto faz. Ponto central é. Aí o cara quer ter filho, e o cara quer... quer ter família. E o motivo dele querer ter família e filhos é bem simples. Ele, na infância, perdeu o pai. Foi criado pela mãe, e a mãe dele era uma trabalhadora de fábrica, e ela era ausente, ao extremo. E a mãe dele morreu, de doença. E daí ele foi criado por parentes, e parentes, e parentes, e depois ele teve que se virar em toque, e virou um freelancer, ilustrador e tal. Já o caso da menina, da esposa, a esposa, né? Entre as tu namorada, é que ela veio de uma família normal, tal, só que ela tinha 20 anos. Ela virou trabalhadora num... Não é berça. Como é que é o nome? Creche. Numa creche. E nessa creche, ela tava cuidando do menino. O menino era muito espuleta, muito cínico, gostava de brincar com ela, de fingir de morto. Só que numa dessas, ele foi brincar de fingir de morto, pra, enfim, chamar a atenção dela, né? Que era a cuidadora preferida dele. E ele se mata sem querer. Ele se enforca. Longe dela, né? Ele se enforca lá com uma corda, sem querer, por criancice. Isso traumatiza ela profundamente. Ela nunca mais quer ter filhos. Ou cuidar de crianças. Porque, imagina, você cuida ali das crianças da creche, ela sofre um baque gigantesco, a culpa cai toda em cima dela. Ela é, tipo assim, a negligente, não sei o que, ela é demitida, e psicologicamente ela explode. E ela fica toda traumatizada, e não quer ter filho, tá? Já o cara, ele quer uma família. Ele busca um jantar caloroso, caloroso entre três pessoas, e busca uma imagem utópica, idílica, dele com a esposa e o filho no Havaí, tirando férias. É, tipo assim, é um desejo de essência, de core, core de núcleo, nuclear do cara. O cara quer, porque quer, porque quer isso. E o relacionamento dos dois é muito conflitivo, porque eles se amam muito, mas se amam de verdade, sabe? que ele é um relacionamento positivo, amor de verdade, paixão carnal, paixão afetiva, afinidades emotivas. Só que, tem esse problema, o problema da família, do casamento, e principalmente do filho, não é casamento, o problema é o filho, né? Parece que é casamento também, no começo ali, né? Que ele propõe ela em casamento, mas é mais o fato de fazer família. E daí o casamento embutido junto a isso, né? Então a história é bem essa, é bem de casal, é um alvo de 40 minutos, contando a história, principalmente do visão do protagonista masculino, que é o namorado, né? Acho que o nome dele é Honda, não tenho certeza, é ilustrador e tal. E ela dando perdido, dando perdido, dando perdido, ela dando vários perdidos. Chega num ponto onde ele quase, quase trai, ele tem uns fetiches pela editora dele, a editora dele é bonita e tal, tem uns fetiches sexuais com ela, ela dá meio que uma facilitada, ela dá umas cantadas, ela tem uma queda por ele, tá? Como o subalterno dela, entre aspas, né? E ele fica meio assim, será que eu traio, será que eu não traio? Mas ele é fiel. No fim das contas, ele tem ali um desfecho de... Na verdade, o desfecho que faz é culpa da própria editora. A editora mostra a história da esposa dele, que ele desconhecia. Quando ele descobre a história da esposa, ele era um babacão, assim, tipo, ah, eu quero ter filho, você não quer... Ele quase estupra a própria namorada, tá? Tem uma cena bem grotesca. Ele quase estupra a própria namorada, tô falando sério. Então, ele não é um personagem nada agradável. E ela também não é muito agradável, porque ela é fechada demais, ela não conta o trauma dela, ela dá um perdido nele e vai viajar e manda ele a puta que pariu. Então, ela não tem clareza no relacionamento, ela não tem sinceridade. Tem ali também um trauma de um casal de velhos que fica na... que fica no bairro ali onde eles moram e tal. Esse casal de velhos é uma representação de um relacionamento perfeito que dura a vida inteira. E, de fato, é meio traumático, assim, porque a velha senhora parece que morre e o senhor também parece que entra em depressão e depois bate as botas. Então, tem um pano de fundo ali que é um casal perfeito da vida inteira vivido ao lado um do outro, né? Então, é bem isso. É um OVA adaptação no mangá extremamente coerente, tá? Vero símio. Ao mesmo tempo, um tanto quanto, eu diria, simples, humilde, não tem nenhuma grande coisa em lugar nenhum, não tem nada sensacional no treinacionário, não tem nada sensacional na animação, na direção, não tem nada que se destaque, tá? E é uma história comum de um dia-a-dia comum, de um casal comum e é por isso que eu gosto. É bom, tá? Não é ruim. Ele não tem defeitos. Ele tem alguns defeitos circunstanciais de você não gostar do personagem, de você não gostar de uma coisa ou outra. Mas como o anime, ele é simplesmente estável, linear, completo. Não tem, tipo, ó, grande furo de plot, ó, esse enredo, o roteiro tá estranho, o personagem tá fazendo coisas bizarras por motivos aleatórios. Não é bem assim. É um anime tranquilo. Nada de mais, nada de menos. É uma história contada. Não é uma história impactante, mas ao mesmo tempo é uma história decente, muito decente e muito coerente com, enfim, com as perspectivas aqui possíveis de uma obra tão singela e tão pouco ambiciosa, por assim dizer. Nem sei como é que eu vou usar o chart desse negócio porque não tem imagem do anime. Eu vou ter que tirar a foto do anime daqui a pouco. bem, é mais ou menos isso, esse OVA e também esse Reveal um pouco mais curto, não tem muito o que falar desse anime. Eu recomendo pelo fato de ser um anime altamente Sessão da Tarde. Sessão da Tarde com competência temática, temática legal, a temática, o desdobramento da temática vale a pena. Agora, é o tipo de coisa que você vê para passar o tempo mesmo, tá? Não tem nada de nada de nada de nada mais. É totalmente normal. O que é bom. É muito bom, na verdade. Aliás, deixa eu ligar o HD aqui, vou até pegar o anime. Eu guardo ele nesse HD. Eu vou precisar pegar a imagem dele, com certeza, absurda. não tem imagem no Google dele. Esse anime é descartado. E tem todo esse esquema de ter conhecido também a namorada dele no Havaí. E ele conheceu ela quando ela estava fugindo também das traumas da vida dela, sem querer ter matado a criança. Eles estão há dois anos juntos, é um fato importante, eles moram juntos. Eles estão há dois anos morando juntos, são namorados e tal. É uma relação bem saudável, sexualmente e afetivamente saudável. Ele é o dono da casa também, tem o esquema dele interagir com os vizinhos e cuidar dos filhos dos vizinhos e isso é importante falar. Ele tem todo um esquema paternal de cuidar das crianças e tal. Mesmo sem ser pai delas, nem tem vínculo nenhum com os vizinhos, ele faz isso por favor. Ele desenha, enquanto desenha, ele trabalha e faz os serviços domésticos e também cuida das vizinhanças, dos filhos dos vizinhos. E ele tem realmente esse sonho de ter família. Ponto final. E é uma obsessão, não é só um sonho, é uma obsessão é meio doentio. Então ele apresenta as características doentias de uma pessoa meio doentia, então dá um pouco de dó da mulher, da namorada nesse sentido, porque ele é meio pesado. Ele é agressivo, ele é tóxico, em certo sentido. E ela aceita. Então é um relacionamento um tanto estranho, por assim dizer. Não é saudável o relacionamento dos dois, é um relacionamento de ângulo distante um tanto quanto que porra de relacionamento é esse. É estranho. mas dá pra passar pano um pouquinho no relacionamento deles também, tá? Então é isso, grato pela presença, expandi um pouquinho mais aqui falando de detalhes importantes que eu tinha esquecido completamente de falar. E é isso, pessoas, grato pela presença e falou, até o próximo OVA ou filme de sessão especial no domingo que eu vou descobrir qual que eu vou ver semana que vem. Grato aí e falou os mesmo, vejo esse anime se tiverem vontade. Tá? Falou os aí.